Fala galera, uma Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui de estilo BR, mano, então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí, porque é muito bacana aí o que vocês estão fazendo com a gente, beleza? Eu sei que vocês estão gostando da série e eu também tô gostando de trazer, mano, eu tava tentando comprar aqui uns dimas, só que eu não consigo comprar um dimas, por que que, ó, essa parada de coletar aqui não tá funcionando, aí toda vez que eu entro aqui pra coletar, ó, pra comprar um bagulhinho aqui pra mim, fala que dá erro no servidor, não sei por que, mano, aí, pera aí, aqui, ó, eu entro aqui, ó, e eu vou querer comprar esse aqui de 15 diamond, eu queria estourar isso aqui pra vocês ao vivo, mas olha lá, ó, essa versão da PP não está configurada para o faturamento pelo Google Play, Consulta o central de ajuda para obter mais informações, e eu tô nessa, mano, e eu tô nessa, queria comprar umas dimas aqui, pá, pra fazer acontecer, mas infelizmente não tá dando. Lembrando vocês, mano, que eu estou fazendo live na The Live, e eu faço de estilo BR, faço de LFS, tá bom? O link vai tá fixado no comentário desse vídeo, corre lá e dá moral. Mano, eu fiz hoje várias corridas, várias corridonas mesmo, chegou até parar essa daqui, ó, mas eu consegui juntar 6 mil e pouquinho. Aí o que que acontece? A galera falou que se eu colocasse um biturbo nesse ômega, se eu colocasse um pneu de arrancada, eu ia conseguir ganhar no Rio de Janeiro, mas, mano, o Rio de Janeiro ainda tá muito difícil, vou mostrar pra vocês como é que tá. A galera, é, não tá entendendo, tá ligado? Eu acho que é porque é beta e não dá pra comprar, os meninos tá falando que eu me fudi no rolê aqui, tá ligado? Porque o jogo é beta e eu não tô conseguindo comprar. Vamos lá, mano, eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei no inventário. Comprei mais um turbo e um pneu de arrancada, show de bola? Vamos tirar um pneu aqui, que é o pneu traseiro, vou colocar o pneu traseiro, porque o ômega é traseiro, pra quem não sabe, né? E vou colocar mais um turbo, show de bola? Aí, vai ficar biturbo, vai bonitinho e vai ficar aqui com outro cabuloso aqui, com um pneuzão bom. Show de bola? Vamos confirmar. E eu quero mexer na relação de marcha, porque essa relação original, ela não funciona pra você ganhar do ômega, tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco mais de arrancada aqui, vamos tentar deixar a segunda um pouco maior, tá ligado? A terceira, é, vou deixar no tamanho normal, não, vou deixar aqui também. E vamos tentar deixar a quarta aqui. Eu consegui fazer nele 12 segundos, só que o NPC tá fazendo uns 11h30. Então, vamos ver o que é que eu vou conseguir aqui. Tomara que dê bom, tá ligado? Tomara que dê bom, tomara que eu consiga. Vou dar uma, vamos aplicar aqui. E vamos tentar, mano, vamos testar de novo. Drag Racing, Rio de Janeiro. É contra um ômega muito chato, tá ligado? Esse ômega aqui tá me dando nos nervos, mano. Vamos lá, ó. Olha lá, tô saindo empinando, mas ele, mano, ele vai muito, muito, olha lá. Quase que eu peguei, quase que eu peguei, tá vendo? Minha relação, eu acho que não tá legal, mano. Não, eu acho que minha relação não tá legal, tá ligado? Olha lá, fiz 11h57, ele fez 11h7. Eu fiz 210km, tá ligado? E a galera na The Live tá falando, fala 300, fala 300, porque a gente já chegou em 300. Tamo junto, rapaziada. Vou aqui soltar o baú pra vocês. O baú tem 90, nossa senhora, o baú tá cheio das 9h, meu irmão. Aí sim, vamos lá, mano. Vamos voltar aqui, eu soltei o baú pra galera aqui na The Live, que eu falei que assim que passasse de 300, que a gente ia fazer. E o carro tomou a bega do ômega de novo. Eu não sei o que eu vou fazer, meu amigo. Eu estou sem saber o que eu vou fazer, porque dinheiro eu não consigo comprar. Não consigo assistir o vídeo porque não tem diamond. O desenvolvedor do jogo não me responde, entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer, irmão. Eu estou cansado de ser enganado, tá ligado? Eu não sei o que eu vou fazer, porque o ômega ganha dos 500 reais, mas não ganha dos mil. Eu já botei biturbo, eu já mexi na relação. Eu não sei o que eu faço, meu irmão. Eu estou desesperado. É muita tribulação, entendeu? É muita tribulação, meu amigo. É muita tribulação. Vamos lá, mano. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou tentar mexer mais um tiquinho aqui. Eu vi que na segunda ele tentou buscar, mas não conseguiu. Então eu vou deixar a segunda aqui assim. Vou deixar a terceira ali. E vamos ver se eu consigo fazer aqui um pouco mais de arrancada. Entendeu? Eu estou tribulado, meu irmão. Eu não sei o que eu vou fazer nessa minha vida. Entendeu? É muita, é muita, é muita tribulação, meu amigo. É muita tribulação. O Roque está muito ocupado. Com o que? Eu não sei. Me responde, filho. Me responde. Eu estou precisando aqui arrumar um jeito de levantar esse jogo. Me ajuda eu. Baixo o normal. Mas se eu baixar o normal, não é legal igual a Beta, tá ligado? Eu não sei o que eu vou fazer nessa minha vida. Mas vamos lá. Rapaziada, vamos entrar no bom senso. Vamos atazanar a vida do dono desse jogo aqui. Até ele responder a gente. O que vocês acham? Eu enganei, hein? Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Acabei de mexer na relação. Agora está de noite, meu amigo. Está de noite. Coloca a relação terceira maior. Vamos lá. Não, eu vou tentar cinco vezes. Ó, saímos na frente. Opa! 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 É agora! Ah! Nossa, é agora! Mano, essa relação minha ficou excelente! Só que eu ainda perdi que o cara faz 218 quilômetros. Eu consegui fazer de 0 a 100 mais do que ele. O cara está precisando de quê aqui, mano? Eu não sei, mano. Maico, larga no amarelo. Só largar no amarelo vai dar ruim. Ó, essa daqui foi a melhor até agora, hein? Essa daqui foi a melhor até agora. Eu estou até com medo de mexer mais lá, mano. Mas é isso. Vamos ter que arrumar um jeito. Caramba, velho. A gente quase passou ele agora, hein? Foi quase! Foi quase! Quase! Eu estou ficando bom e mexendo nessa relação aqui, meus amigos. Eu estou ficando bom. Eu vou deixar essa quinta aqui. Eu cheguei a passar a quinta e não lembro, velho. Eu não lembro. Mas eu vou descer a quinta um pouquinho, tá ligado? Só para a gente garantir um pouco mais de violência. Mano, não é possível que eu vou ganhar desse ômega hoje, mano. Eu estou precisando ganhar desse ômega. Eu não sei mais o que eu faço nessa vida minha, meu irmão. Eu estou ficando desesperado. É muita tribulação. Vamos lá. Ah, saí muito na frente. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Vou ganhar, vou ganhar. Vou ganhar. Ah, porra! Lasqueira! Primeira vez que eu ganhei do bicho. 210 quilômetros, olha. Maicon, rapaz, esse ômega já estava na hora, né? Já estava na hora de eu começar a virar homem aqui nesse negócio. Entendeu? Vamos lá, meu irmão. Eu estou sentindo que vai dar bom. Já ganhei a primeira. Opa! Vamos ver se eu ganho a segunda. Eu saí no amarelo ali? Foi isso mesmo? E ainda ganhei? A ideia é sair no amarelo. Eita, lasqueira! Vamos lá, mano. Finalmente! Vamos lá. Que relação foi essa? Isso é que a gente fez. Vai, meu filho. Pega não! Pega não, filho do capiroto. Pega não! Pega não! Vai, vai! Ganhamos mais uma, meu irmão! Que setup maravilhoso! Nós estamos com 8KM a menos do cara, mano. E nós estamos conseguindo fazer 11,20. Esse setup aqui ficou o setup, meu irmão. Ficou o setup. Opa! A novinha do rabetão aí, ó. Vai! Eu fico todo saliente, né? Eu não posso não, né? Ô, meu Deus do céu! Pai amado, eu estou sentindo que agora vai dar bom. Eu estou sentindo. Já juntamos dinheiro, hein? Já juntamos dinheiro! Finalmente conseguimos... Mano, eu vou deixar pra vocês aí depois da relação. Pausa o vídeo lá na hora lá que eu fiz a relação. Porque a relação ficou boa! Ficou boa, meu irmão! Eita, nós! Vamos lá! Vamos mais uma! Se eu ganhar mais uma, eu estou em casa, irmão! Vamos lá! Vamos lá! É só prestar atenção! Ah, moleque! Eita! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Rapaz, a relação... Eita! Passei marcha errada! Oh, não, 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 não! Meu Deus do céu, mano! A minha relação está boa, tá ligado? A minha relação está boa. É só eu que navaiei nessa daqui. Vamos tentar juntar, mano. Agora dinheiro não é problema mais não. Vou botar um superchart de dois aqui. Vou mais um pneu de arrancado. Eu vou pra vala, viu? Ixi! Bom, eu acho que... Ah, saí errado! Saí errado! Mano, tem que prestar mais atenção. Porque é um vacilo, tá ligado? É um vacilo pra nós tomar pra dentro. É um vacilo. Vou tentar sair no amarelo. Perdi de novo. Ainda bem que nós não perdi antes. Não, eu estava falido já. Eu já estava com menos 50 mil ali já. Tá ligado? Mas vamos lá, mano. Eu estou sentindo que vai dar bom. Estou sentindo que agora é a hora. É a hora do momento, hein? Olha que filho das unhas, mano! Ficou mais difícil, né? Não é possível! Ficou mais difícil! O cara está fazendo umas 37, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu estou sentindo que eu sou melhor do que ele, mano. Como assim, velho? Aumenta a pressão dos pneus. Se eu aumentar a pressão dos pneus, irmão, ele vai patinar, tá ligado? Eu diminuí a pressão. Bora! Aí, saí na frente. Vamos tentar diminuir essa vantagem aí. Vamos tentar diminuir essa vantagem aí. Vamos tentar diminuir a vantagem. Ganhamos? Não, perdemos ainda. Perdemos. É, mano. Essa vantagem... Por que nós ganhamos aquelas duas, mano? E perdemos agora o restante? Eu estou fazendo alguma coisa de errado, velho. Coloca a terceira maior. Eu vou tentar. Vou a última. Espera aí. Mano, agora eu não estou ganhando mais do Filha das Unhas, mano. Como assim, produção? Três mil e pouco. Coloca a terceira maior. Está todo mundo falando na live que eu vou colocar a terceira maior. Ô, manos. Ó. Printa aí. Printa aí, produção. Eu acho que não rola de botar a terceira. Vou botar a terceira só mais um tiquinho. Vamos ver o que dá. Ó. Se der errada, a culpa é de vocês, hein? Se der errada, a culpa é de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Põe a primeira mais longa. Se eu botar a primeira mais longa, eu não consigo arrancar igual ele, não, meu filho. Olha lá. Olha lá, minha. Olha lá a terceira maior lá, ó. Olha lá a terceira maior. O bicho indo embora. Olha lá. Olha lá a terceira maior. Ah, seus filhos de uma zunha. Não sabe de nada, rapaz. Não sabe de nada. Eu estava ganhando, era daquele jeito aqui, ó. Ó. Agora eu já não lembro mais onde é que eu coloquei. Foi aqui, né? Aí. Deixa, deixa assim. Vão, seja o que Deus quiser. Ô, mano. Vai dar ruim, mano. O que é que é? Coloca Willy Bar. Tá na loja em partes. Pra quê? Vai melhorar alguma coisa? Se não melhorar? Se melhorar, eu vou ficar triste, mano. Vou ficar bolado, hein? Vamos lá. Tô sentindo que vai dar bom, mano. Tô sentindo que vai dar bom. Vamos lá. É só a gente jogar o que sabe. Nossa, mano. O carro com o carro. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai que bicho filha da zunha, mano. Mano, esse ômega tá me dando um trabalho, velho. 3.700 eu não consigo colocar mais nada. Não se eu botar mais um pneu de arrancada aqui, o carro será que não pega mais aderência? Não, né? Porque ele pula. Não muda não, né? Maico, bota a segunda e a terceira menor. Coloca as rodinhas atrás de ômega. Mas se eu colocar as rodinhas, não vai mudar muita coisa não, mano. Vai melhorar, Maico. Ô, velho, eu não. Toda vez que vocês estão falando alguma coisa, vocês estão acabando com a minha vida, velho. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Pera aí. É só eu fazer. É só eu arrancar direitinho. Deixa a terceira e estica até o talo. Que não muda. Vamos lá. Olha lá. É na minha terceira que ele tá indo embora, ó. É na minha terceira que ele tá indo embora, velho. É a minha terceira. Tô fazendo... Eu tava fazendo 11, 20... Olha, mano. Que isso, velho. É que esse cara tá fazendo isso aí. Eu tô fazendo 10 a 100 mais do que ele ainda. Pô, mano. Vou comprar esse bagulho que vocês falaram aí. Mano, se esse suporte de arrancada não prestar, eu vou bater no 6, mano. Vai dar ruim. Vou ficar bolado, hein. Parte. É essa parada aqui. William Barr. Vou comprar, mano. Vou comprar que vocês estão me enchendo o saco. Mas se não prestar, eu vou ficar bolado, hein. Já tô visando. Vou ficar o capilhota aqui de sunga. Colocar esse bagulho aqui, então. Aí. Apliquei. Agora tá com as rodinhas. Do jeito que vocês falaram, mano. Vamos ver. Olha, olha, hein. Vou puxar o pé de noite, quem falou. Chama alongamento de marcha, caralho. Uai, mano. Não tem como se eu... Os caras... Ó. Fez efeito. Fez. Sentiu o efeito. As rodinhas. Sentiu o efeito das rodinhas. Não, 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 não. Não. Ganhei. Rapaz, as rodinhas são boas. Mas eu não sei o que aconteceu aqui. Mas ganhamos. Ganhamos. Botei as rodinhas. Ó. Botei as rodinhas. Como é que é? Coloca a terceira, a quarta e a quinta igual a segunda. Pera aí. O menino tá falando aqui. O menino é tudo mecânico criado em Harvard. Tá ligado? É. Pera aí. Vamos lá, então. Coloca igual a segunda. Pera aí. Igual a segunda. Tá. Eu entendi. Gostei dessa ideia. Quem que falou essa dica aí? É o Galzo. Vamos lá, Galzo. Ó. Coloquei, Galzo. Beleza. Vamos ver de qual é essa parada aqui. Drag Race agora. Meu Deus do céu. Vamos dar conta desse... Vamos lá. Olha lá. Que filha da p... Zulha. AAAAAAAA. Eu vou xingar isso aqui, velho. Eu não sei. Não, apesar que a gente pegou 212 km por hora. Mas, mano, não tem base isso não, velho. Eu tô fazendo os treinos mais menor e ele tá fazendo menor ainda do que eu, mano. Então, velho, eu tô ficando sem juízo com esse jogo já, mano. Tô falando sério com você. Ah, né, hein? Vai dar bom. Última. Ah, última. Vou tentar. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Meu Deus do céu, velho. Como é que pode, mano? Biju daí. Carro filha da sunha, mano. Sai! Que quarta morta minha é essa, velho? Que quarta... Ganhei. Eu ganhei. Mas a minha quarta morreu, velho. Minha quarta morreu. Me explica isso aí de quarta morrendo, velho. Peraí que eu tenho que resolver esse negócio da quarta aqui, mano. Eu jogo a quarta, eu não posso rebaixar o carro, não, mano. Se eu rebaixo o carro, fica pior o carro. Vou diminuir essa buranda aqui, ó. Ah, que quarta do inferno, meu pai. É só jogar a quarta que eu vou pra vala. Aí. Ganhei, ganhei. Vamos lá. Tô sentindo que agora vai dar bom. É só prestar um pouco mais atenção. Vamos lá. Nossa senhora. Agora eu arranquei maravilhosamente, hein? Agora eu arranquei tipo... Tipo shake, tá ligado? Olha lá. Agora a minha quarta, ele não pega mais, não. Hum, 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 hum. 210. Tá valendo. 210. Beleza. Vamos de novo, que eu quero ganhar dinheiro. Ah, agora acabou o limite. Legal. Legal. Acabou o limite. Mano, se eu tô dando conta aqui desse três estrela, imagina esse aqui de seis. Vamos só ver. Eu sei que eu não vou perder dinheiro, mas vamos lá só ver. De que carro que a gente pega aqui. Deixa eu dar uma olhada. Meu Deus do céu, velho. Ah, é um RS-46. É um RS-46 avante, tá ligado? Já pensou nós ganhando desse bicho aqui? Olha. Olha, mano. Quase que eu ganhei desse bicho aqui, hein? Nossa, ele pegou 225, mano. Pera aí. Eu acho que dá pra ganhar daquele ali, velho. Eu acho que dá pra ganhar, hein? Sei não. Sei não, meu. Eu acho que dá pra ganhar. Última tentativa. Ele tá na hora de 2 mil. Eu acho que dá pra ganhar, hein? Ô, miguina, velho. Sai, demoniado. Agora o cara saiu bem. Agora não tem jeito, não. Agora eu tomei, ó. Na jabironha. Beleza. 226. Tô pegando 209. É, mano. Eu vou ter que mexer muito mais nesse carro. Ó, de novo, ó. Nem gosta. Mano, então é isso, rapaziada. Vou ficando nessa nesse vídeo. Deixa aí nos comentários. Eu acho que o carangão ficou da hora. Dá dano pra ganhar, mas ainda tem que ganhar mais dinheiro. Deixa nos comentários o que vocês acham. Lembrando vocês que eu estou na The Live. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!